Aqui na Companhia Incar é assim, New Tucson com o precinho campeão, quer ver? É isso mesmo, Juliano, linda New Tucson 2020, tá, carro com dois anos de garantia. Esse carro de R$ 121,900, vou fazer pra você a TV do carro, R$ 118,900 e os dois anos. R$ 118,00, ouviu só? Show de bola, hein, Léo? E agora, gente, tem Capto com baixíssima KM, né, Léo? Isso mesmo, 2022 com apenas 41 mil quilômetros, esse carro de R$ 109,900, vou fazer pra você a TV do carro, anota aí, ó, é R$ 105,900 e os dois anos de garantia. Que isso, hein, agora eu senti firmeza. Ô, Léo, fiquei sabendo que esse Polo aqui tá abaixo da FIPE. Isso mesmo, Polo TSI Comfortline, tá, carro de R$ 69,900, vou fazer pra você a TV do carro, anota aí, ó, é R$ 64,900 e os dois anos de garantia. R$ 64,900 num Polo 2018, o que que é isso, meu amigo? Não perde seu tempo, vem correndo. Agora, olha só, esse Peugeot aqui, hein? Isso mesmo. Se você tá querendo um carro abaixo de R$ 40 mil, ó, tá aqui, ó, 2013, Juliano, dois anos de garantia, tá? 1.6, campo manual, tá? Esse carro de R$ 43,900, vou fazer pra você a TV do carro, anota aí, ó, R$ 39,900. Com dois anos de garantia. Isso aí. A HR-V maravilhosa, como sempre, na área preta, aí sim, hein? Isso mesmo. Essa é uma HR-V 2020, tá, carro novíssimo. Esse carro de R$ 111,900, vou fazer pra você a TV do carro, anota aí, ó, R$ 107,900 e os dois anos. Gostei demais, Léo, toca aqui. É isso aí. Vou me encerrar com a chave de ouro em X35, gente, olha que carrão. Isso mesmo, lindo em X35, tá? Carro 2015, carro fantástico, também com os dois anos de garantia, de R$ 79,900, vou fazer pra você a TV do carro. R$ 77,900, dois anos. Não perde seu tempo não, vem pra cá. Vem pra companhia, vem, vem, vem. Tchau, tchau, tchau.